Depois de nove dias com caminhões e mais caminhões enfileirados nos acostamentos da rodovia Washington Luiz e Fausto Santo Mauro, na região de Rio Claro, Santa Gertrudes e Cordeirópolis, a quarta-feira amanheceu assim, com os trechos liberados e com os veículos rodando pelas estradas. De acordo com a polícia rodoviária, a saída dos caminhoneiros teve início por volta das sete horas da manhã. As autoridades deram apoio para que tudo ocorresse de forma tranquila e sem tumultos. A paralisação teve início no dia 21 de maio e os motoristas tomaram rodovias de todo o país, reivindicando a redução no valor do diesel e uma nova política de preços para os fretes. Aqui na região não foi diferente. Os reflexos atingiram toda a população e gerou filas quilométricas em postos de combustíveis e restrição e até mesmo falta de alimentos perecíveis. Com o enfraquecimento do movimento e o retorno do transporte rodoviário, a tendência é que aos poucos a vida do brasileiro volte a andar, assim como os caminhões.